No estado do Mato Grosso, a Prefeitura de Nobres, por meio da Universidade Federal de Mato Grosso, anuncia a realização de três novos concursos públicos, que têm por objetivo o preenchimento de 147 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais, em caráter permanente. Os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever no período de 15 de agosto de 2022 a 5 de setembro deste mesmo ano, por meio do site da UFMT. O pagamento da taxa no valor entre R$ 70 a R$ 200 deve ser efetuado até a data limite do período de inscrição. De acordo com os editais de abertura, os certames terão validade durante dois anos. Contados a partir da homologação com possibilidade de ser prorrogado por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.